Música Esse assunto é sangue, pega a visão O sangue do gói, hoje o dói vai fazer escorrer pelo chão Você tá ligado, essa é a picadira Hoje o dói vai te matar, já pode avisar sua família O sangue do gói é o caralho, tá ligado, você é otário Hoje o sangue do dói é mais ainda que drenado Não pega sua visão menor, chega o maninho Isso dá que é batalha de sangue, eu não vou te fazer carinho Eu desconheço dessa ideia, eu vou mandando desse jeito Se liga na alcateia, você tá ligado, eu vou mandar com consciência Você que se quer carinho, mano, você tá mal carência Tá ligado, sem medo, vou chegando aqui, eu tiro o seu membro Agora eu vou chegando sem medo, quer falar que o gói está na carência O dói é cantor de sertanejo, cantor de sertanejo, essa é a proceder Aí eu te pergunto, e o gói, canta o que? Por isso que eu chego, mano, não vem criticar o gói dos outros não Para, mano, vou chegando, então passa o link Quem é o gói é o gói, é o gói que você chamou pro beat E quem é o menor, tá ligado, você viu Vou chegando agora, mano, que o gói se destruiu O gói não me destruiu, não me destruiu Eu chamei ele pro beat, quer pro gói ganhar mais views Por isso que eu chego, mano, o outro prédio E aí, vai ficar tranquilo que nóis vai tocar na rádio Para, mano, eu vou chegando, você deve estar na viagem Desde quando, viu, cuzão, sempre vai ser qualidade Quando tu vai ser riso, aí você fica no prejuízo Tá ligado, eu vou chegando, aqui eu cavo o seu juízo Vamos lá, vamos lá Começou aqui, vamos aqui Quem acha com o Dóia, foi mais criativo no primeiro round e faz barulho Quem acha com o Gói, foi mais criativo no primeiro round e faz barulho É, 1x0, Dóia Bate esse cara no 3, bate esse cara no 3, bate esse cara no 3 Bate esse cara no 3, bate esse cara no 3, bate esse cara no 4, bate esse cara no 4 Campeon Tô amado no bagulho bem louco, se liga agora, eu sou feno avisa, Náru Falar essa boca, junto, vc vai apanhar, na live vc empresário Vou pegar sua visão, mano, eu vou chegar noходos de um ano Pode por me dar, mata o coração, até o fundo de um 1999 Passe logo o seu cachorro Olha, ele era meu empresário, meu mano, se ligarem Só que o iPhone dele foi o meu iPhone, que o meu ovo cê manhou Por isso, mano, o que eu vou fazer, tá ligado que ia ser loucura? O iPhone do meu empresário, mano, tá filmando essa absurda Ah, 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 é bom de vovô, se liga, eu adoro que você é moleque Que porra é essa, dói? Eu não sabia que você tinha seu gadere Comunando que o bagulho é doido, se liga, você é otário Dá um tipo de segunda a sexta, só uma vim pra roda, patroa assinado Eu não sou patrocinado, né, mano, tá ligado que agora cê morre Eu nunca fui favorecido, eu conquistei tudo que corre Eu não sou patrocinado, eu não sou patrocinado, esse mesmo não vai repetir Até o cara, quando tem nome na minha vida, por isso que vai me botar E tá longe, cuzão, que agora você se entrega, cê vai soporre Só se você hoje vai apanhar e eu bato até na sua panela Entendeu, cuzão, cara, sua boca se liga, eu quis sorriso E você te perdeu e perdeu o seu favoritinho Você tá ligado que agora eu te amasso, claro que eu tô lendo na minha mão Eu tô lendo da sua cara de palhaço Quer nem falar de panela, você não tá à toa A questão não é panela, a questão é ter uma boa Tá ligado, mano, eu vou chegando, faz feijão com arroz Então hoje eu vou ter ditado, e agora chora depois Quem viu, mano, eu vou chegando, é sem fevereiro Passou a panela, se garante do terceiro Vamos lá, vamos lá Vamos fazer a vantagem assim, ó Começou aqui, né Quem acha que o Góia foi mais criativo no segundo round? Faz barulho, eu Quem acha que o Góia foi mais criativo no segundo round? Faz barulho, eu É, mano, parece que o Góia tá na próxima fase Toma de palma pro Góia, é isso, família?